E quanto a você, você quer morrer? Eu vou mostrar pra vocês quais são os perks, provavelmente vocês já estão vendo na thumb, eu acho que eu vou botar de thumb Falar um pouquinho, explicar rapidamente o que cada um deles faz pra quem é mais iniciante no jogo E a gente vai tentar fazer essa build funcionar de alguma forma, mano Todos os 4 perks a gente vai tentar fazer funcionar e tentar ser o mais chato possível na partida Aí jogando de Trickster e com esses 4 perks travando o jogo o tempo todo, mano, travando o Zap de geral o tempo inteiro Então vamos lá pra explicativa de build, bora lá Começando obviamente pelo Intervenção Corrompida, a gente não pode botar build de travar a gente se não botar Intervenção Corrompida Intervenção Corrompida que tranca os 3 geradores mais Stuntman por 120 segundos, 2 minutinhos aí No começo da partida já começa com eles travados já Obviamente Impasse ou Deadlock, perkzinho que veio junto com Cenobita Caso eles terminem em um gerador, o gerador mais avançado depois daquele que terminaram vai ser trancado por 30 segundos Não importa se o cara tá fazendo ou não fazendo gerador Ele vai simplesmente, a entidade vai simplesmente ser invocada e trancar esse gerador por 30 segundos Tô levando aqui obviamente o Tremor de Terror Cada vez que eu pego um sobrevivente do chão Todos os geradores que não estiverem sendo feitos são trancados por 16 segundos pela entidade, correto? E esse perkzinho ele tem um cooldown aí de 60 segundos Então não posso, o tempo todo está trancando geradores, seria muito forte, é claro E não pode faltar esse que é a cereja do bolo Que é o Abraço Sinistro, o perkzinho que veio com a última killer Que é no caso Artista, né? Cada vez que eu ruko um sobrevivente eu ganho um token Pra cada sobrevivente diferente eu vou ganhando um token, correto? Então quando atingir os 4 pontos, ou seja, rucar todos os 4 personagens Os 4 sobreviventes daquela partida diferentes O Abraço Sinistro vai ser ativado por 40 segundos E a entidade vai bloquear todos os geradores Todos os geradores por 40 segundos, mano Ou seja, não importa se ele está sendo feito, não importa se ele está quase terminando Vai simplesmente ser bloqueado, os sobreviventes vão ser expulsos desse gerador E vai ficar 40 segundos tudo bloqueado, tudo travado Bom, então é isso, não esquece de seguir nas redes sociais Link na descrição, deixar o seu comentário que é muito importante Segue lá na Twitch, segue no Instagram pra gente trocar uma ideia de mano Comenta aí builds que vocês acham que são bacanas pra trazer aqui pro vídeo Temas de vídeo pra gente comentar num vlogzinho aí Semanal aqui no canal e trocar uma ideia mais de mano, beleza? Então é isso, um grande abraço e curtam o videozinho Fui, tamo junto Caramba, ela tem Life e Dead Hard? Mostra agora Toma Travou pra geral Cara, eu vou ter que regravar de novo essa build aqui Porque numa das partidas que eu joguei Eu joguei um pântano ali que começou mais ou menos Depois a build começou a engrenar bem Mas não comba o abraço sinistro com o nosso querido Trilling Tremors Eu peguei o cara do chão, ativou o Trilling Tremors Tá ligado? Levei ele até o gancho, ruquei Ele no gancho, tá ligado? E daí era pra ativar o meu abraço sinistro Ele era o último cara Que eu ainda não havia pego E quando terminou o Trilling Tremors Eu perdi o abraço sinistro Então pessoal, fica a dica aí Eu não sabia disso Achei que combaria Não combou Normalmente o pessoal nasce aqui Ok Já vamos aqui Beleza Esse cara sabe que eu vou pra lá Então ele talvez já desça Precisa recarregar logo Mas o Trilling Tremors está ativo Desativou, entrou no cooldown Ok Ok Oi Nice Não tem Trilling Tremors por agora Então não vai ativar de novo ali Tem que esperar os 60 45 segundos eu acho Ou 60 segundos Devem estar curando aquela mina lá Acho que correram lá pra trás Pra curar Eu deveria dar uma chutada Naquele girador ali Mano, é o que eu vou fazer Meu Corrupt ainda está ativo Ótimo Ah Não, né A build é tão nojenta assim Que tu vai quitar, velho Eu vou me afastar Pra esse cara não quitar, tá Eu preciso abrir Esse coisa aqui Alguém deve ter ido lá Desesperado salvar ele Nice Minha intenção não é tunelar Eu preciso da Lori Achei ela Peraí Caralho Caralho, velho Cara, correndo atrás de mim, mano Se eu tivesse de ricochete Pegava Se eu tivesse de ricochete Pegava Agora Trilling Tremors Trava o Zap Nice Todos genes Todos genes Vocês viram que eu dei Uma batida ali no gen Primeiro Antes de Ativar o Trilling Pra garantir que ninguém Durante esses seis segundos Vai tocar ali Pra parar de regredir Se tiver alguém ali Coisado Eu posso tirar esse cara do jogo Mas como ele Tá sendo meio PNC com o time dele Eu vou deixar esse cara No chão o tempo Ok Levantaram ele Esse girador tá regredindo Eu preciso do Félix agora O Félix é o meu objetivo Não é você, Kate Definitivamente não Ok Deadlock Deadlock Trancou o gen do Félix Meu Trilling Tremors Resetou Preciso da Chase aqui no Félix Agora Ele tá escondido aqui Esperando o deadlock Tô travando o Zap de geral Aí Eu sei que tu tá Isso aqui Bora Bora, mano Esse cara tá aqui ainda, mano Eu não tô querendo camperar ela Eu tô querendo achar esse cara Se eu der uma brecha Eles viram o jogo Se eu der uma brecha Eles viram o jogo Na verdade Eu já dei uma brecha Na verdade eu já dei uma brecha, né Ok Trancou aquele gen ali Eu preciso do Félix, cara Cara Por que que sempre o último cara Tem que ficar escondidinho, mano Para de ficar escondido, desgraça Boa Nice Agora, hein Na verdade eu tenho que esperar Meu Trilling, né Porque se eu fizer isso Vai dar ruim Ok Mano, eu quase peguei o cara, velho Ok Tá na hora de ativar isso daqui Nice Nice Bora Travou o zap Travou o zap Já era Agora eu vou começar a jogar sério de novo, velho Porque eu dei muita brecha Para esse pessoal aqui Ok Eu tinha que achar a Kate Ok E aí 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 Não deveria fazer isso aqui. Não deveria. Não, tu não vai escapar. Não, tu não vai escapar. Deadlock de novo. Isso tudo porque eu dei brecha, hein? Não é muito bom ser fair play com sobrevivente, cara. Definitivamente não. Oi! Já dou uma olhadinha aí. Eu tenho uma olhadinha, né? Ok. Ok. Qual gerador, né? Tem esses três aqui, né? Hum, deu um 3G aqui. Três geradores bem próximos um do outro. Oi! Tá bom? Tentando se esconder na matinha ali. Aí, ó. Acho que é GG essa partida aqui. Toma. Quebrar essa paleta aqui. Olha, ela salvou o cara, velho. Eu sei que tu tá isso aqui, velho. Só que eu queria tua amiga. Toma. Fica no chão. Vamos lá, parceiro. Tchau. Já ativo meu Trilling Tremor de novo. Já trava o Zap de novo. Se essa mina aqui achar escotilha, achou, velho. O que eu queria fazer, eu consegui fazer. Olha, tem som na hatch, velho. Tadinha, mano. Velho, eu tirei muito o pé com vocês, hein? Eu tirei muito o pé com vocês, mano. Se fosse jogar sério essa partida aqui desde o começo. GG. Bronze, prata, ouro e iridescente. Vermelho. GWP, mano. Tchau, tchau.